Bom dia a todos, meu nome é Marília. Bom dia, eu sou infectologista, sou vice-diretora aqui do INE, estou representando o nosso diretor hoje aqui, Itatiférias. Gostaria de dar boas-vindas a todos, desejar que a gente tenha um dia bem produtivo, acho que é um tema que está todo mundo muito ansioso para discutir, porque pouco se sabe. E depois eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida do que a gente faz aqui no INE, mas antes eu vou passar para a mesa de abertura, para o doutor Valcler, vice-presidente de Atenção à Saúde aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Gente, bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer muito a presença dos convidados nossos aqui, tem várias pessoas do Ministério, pessoas de outras unidades hospitalares aqui fora do Estado. e agradecer, obviamente, a presença do nosso público aqui, que para nós é fundamental no sentido de darmos sequência a um conjunto de atividades que nós estamos fazendo na Fiocruz, olhando para a questão da tríplice epidemia. E também agradecer quem está nos assistindo, sempre é bom lembrar isso, tem pessoas nos assistindo à distância. Então, é sempre bom a gente saber que nós estamos usando aí uma capacidade de alcance de pessoas para discutirmos esses temas, principalmente os temas clínicos, que muitas vezes ficam de alguma maneira subsumidos aí em todos os nossos seminários que a gente participa, e dessa vez nós olhamos de maneira mais detida para essa questão da clínica de Chikungunha. A gente vem fazendo um conjunto de atividades desde o final do ano passado, quando nós criamos na Fiocruz, instalamos na Fiocruz, um gabinete de enfrentamento da emergência de saúde pública, isso foi feito em final de novembro, foi imediatamente, inclusive após, há um seminário que nós realizamos aqui para discutir zika e, na verdade, zika, chikungunha e dengue, e já naquele momento nós vimos que nós tínhamos uma situação bastante grave, optamos por nos organizar e logo depois o Ministério da Saúde declarou a Emergência de Saúde Pública Nacional e a OMS a Emergência de Saúde Pública Internacional. E, de lá para cá, algumas das nossas unidades de maneira mais intensa, nesse caso, INE é uma delas, IOC é outra, ENSP, Agel Magalhães, Agel Magalhães em Pernambuco, Gonçalo Muniz na Bahia, ou seja, o Instituto Carlos Chagas em Curitiba, várias unidades da Fiocruz, aqui eu estou citando algumas, mas deixo de citar quase todas, nossos Nabil Manguinhos, fundamental na produção de kit diagnóstico, por exemplo, ou seja, tem várias unidades nossas envolvidas fortemente nesse enfrentamento. E o que nós pretendemos aqui hoje é ter um dia de atualização, a ideia é que a gente tenha especialistas aqui nos dando um panorama, e o Zé Augusto depois vai apresentar todos aqui, mas nos dê um panorama de como está a situação da epidemia e a gente passe a discutir temas clínicos. A ideia é que a gente possa aqui fazer um debate, na verdade, sobre esses temas clínicos. já Alexandre Chiep, no último seminário que fizemos aqui, para também debater a Conferência Nacional de Vigilância e Saúde, que já foi convocada pelo Ministério da Saúde, a gente espera que ela aconteça no ano que vem, nos provocou, inclusive, colocando essa emergência de chikungunha com uma questão grave, que os dados mostram para nós como uma situação que podemos antever e precisamos preparar para ela. Então, o que a gente espera de vocês é que a gente tenha um bom dia de conversa e também possamos utilizar isso aqui como uma maneira de capilarizar a informação. A gente está fazendo isso, acho que Zé Augusto, quase todo mês, nessa linha, nós estamos praticamente mensalmente reunindo profissionais e, quer dizer, nós estamos falando aqui na vice-presidência de maneira mais geral, mas isso está acontecendo, eu diria, mais a miúde, inclusive, mas nós pelo menos estamos tentando mensalmente fazermos discussões que tratem de determinados pontos dessa triplice epidemia e esse aqui é mais um ponto. E é sempre no sentido de atualizar e podermos capilarizar a discussão. Então, a Fiocruz, desse modo, tenta cumprir seu papel, tenta de... Desculpe, só um pequeno comercial. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui um evento com o enviado especial da ONU para a juventude. Um evento com toda a representante da ONU aqui no Brasil, representante da ONU para os esportes, representante da ONU para a juventude, o fundo de população com quem a gente tem feito um grande fundo de população das Nações Unidas, com quem a gente tem feito uma parceria muito intensa, o pessoal da AIDS, da Unaids. Ou seja, aí a princípio parecia que não tinha nada a ver com essa triplice epidemia, mas um dos assuntos mais centrais que nós temos discutido com a ONU é exatamente, e que também ontem não estavam aqui, mas com a OPAS e a OMS, exatamente diversas abordagens em relação à questão da triplice epidemia, em especial nessa discussão de ontem, a questão de zika e direitos reprodutivos. Porque a gente vê que, principalmente, zika tem uma relação muito forte em função da possibilidade já vista de transmissão sexual e do atingimento de mulheres e mulheres grávidas, isso tem gerado um impacto bastante intenso em mulheres, essa discussão. Então, ontem nós estávamos com uma juventude representante, mais de 100 representantes de juventude aqui, e debatendo, inclusive, até o pessoal da Dança do Passinho estava aqui com a gente ontem, fazendo música sobre essa questão para a gente poder discutir a questão da epidemia com os jovens. Então, quer dizer, nós estamos tentando, estou dando esse exemplo aqui, nós estamos tentando abordar essa questão na sua complexidade, de algum modo. Então, se ontem a gente estava com o pessoal da Dança do Passinho e ONU, hoje nós estamos aqui com vocês, com clínicos, com o pessoal que está diretamente atendendo e que tem uma importância fundamental nisso. Então, eu agradeço muito aqui ao nosso pessoal da vice-presidência, em especial Zé Augusto, Tânia, Rita, que organizaram esse evento e todos os convidados. Então, passar a palavra para o Zé Augusto, só para a gente montar a mesa e começar a conversa. Bom, bom dia a todos. Ah, estava preocupado o Rivaldo. Chegou, chegou. Ela também está no coração. Bom, pessoal, eu queria, assim, primeiramente agradecer a presença, né, bastante compacta de vocês, pedir desculpa pelos passos, mas é que esse encontro foi planejado por um determinado grupo de seriedade médicos e pessoal da enfermagem e, principalmente, para dentro da Fiocruz, o pessoal do grupo que trabalha com a questão de saúde trabalhador. Os núcleos de saúde trabalhador das unidades que vieram, a gente agradece. A gente conseguiu trazer, mais uma vez, coordenado, assim, capitaneado o processo pelo professor Rivaldo, que dentro da Fiocruz, possivelmente, uma das pessoas que tem mais experiência com essa questão de chikungunha, que, como o Valcai bem disse, foi trazida mais à tona pelo doutor Chiep, pensando no que pode vir para o próximo verão. A gente agradece muito o pessoal que veio de Feira de Santana, que também é um dos lugares que tem uma grande experiência acumulada. Ao pessoal que veio, o doutor Roberto, que veio de Fortaleza, onde, infelizmente, também temos uma epidemia agora. Ele vai falar da parte de pediatria, então, eu tenho certeza que nós vamos conseguir trabalhar essa questão em todos os campos. Saúde trabalhador, temos convidados também do pessoal do laboratório, na presença da doutora Ana Bispo. Agradecer a presença da Sociedade Brasileira de Pediatria, na presença da doutora Tânia, que também veio aqui para dividir com a gente os conhecimentos. Então, a gente poderia começar. Eu vou chamando para compor a mesa o doutor Valclé Rangel, nosso vice-presidente. Doutora Marília Santini. Doutora Lígia, representando o Ministério da Saúde. Doutora Alexandre Chiep, da Secretaria de Estado de Saúde. E doutora Cristina Lemos, da Secretaria Municipal de Saúde. E eu passo a vocês a palavra. Mas vamos lá. A gente pretende fazer aqui, dessa mesa, um painel. Nós pedimos para todos terem mais ou menos aí um tempo de 15 minutos. Eu vou passar a palavra para a Lívia Vinhal, do Ministério da Saúde, que vai poder dar um panorama para a gente. Aí eu aviso mais ou menos, quando tiver uns 5 minutinhos, para a gente tentar. Não, Marília já recebeu. Pois. Vamos lá. Bom dia a todos. Em nome do Ministério da Saúde, a gente agradece o convite. É muito bom a gente começar a se preocupar com chikungunya, porque Zika entrou no Brasil e, devido às suas consequências, tomou uma proporção de preocupação muito grande das autoridades. Mas a gente também tem uma preocupação com chikungunya desde 2014, quando a gente identificou a transmissão autóctone. E eu vou trazer aqui alguns dados para vocês, mais atualizados que a gente tem da situação do Brasil, para 2016. Bom, aqui... Panorama de casos notificados. Nós temos cerca de 170 mil casos notificados de chikungunya no Brasil em 2016. Esse dado foi atualizado há um mês atrás, a gente está com um problema de transferência de dados do DataSource, a gente também passa por essas dificuldades. Então, alguns números, a gente já sabe que é um pouco maior e onde precisar chamar atenção, eu ressalto para vocês. Mas o que chama atenção aqui é a região Nordeste. A região Nordeste é a grande concentração de casos de chikungunya hoje no Brasil, principalmente nos estados da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. Aqui é só uma representação no mapa, demonstrando que eu já havia falado. E nós temos 38 óbitos confirmados. Esse dado, ele está até a semana 27. Hoje, se a gente acessar um boletim, por exemplo, de Pernambuco, já tem 56 mortes confirmadas por chikungunya. Então, a concentração está em Pernambuco, mas a gente também tem óbitos no Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, no Rio de Janeiro e no Maranhão. A mediana de idade é de 71 anos e a gente ainda tem dois estados do país sem transmissão autóctona ou sem confirmação até o momento, que é Rio Grande do Sul e Goiás. Goiás está passando ainda por um surto de Maiaro, então a gente também não sabe até que ponto está tendo alguma confusão de diagnóstico ou demora para confirmação. Aqui à esquerda, nós temos um mapa com a distribuição da taxa de incidência de chikungunya por município do país, as áreas mais escuras, onde a incidência é maior. E aqui à direita, nós temos casos confirmados e notificados. Em amarelo, são municípios que notificaram e ainda não confirmaram casos. Em vermelho, é onde já se confirmou. Então, a gente tem uma transmissão bem espalhada em todo o país, disseminada. Um pouquinho dos óbitos de Pernambuco. Foi feita uma investigação, até o doutor Rivaldo pode acompanhar um pouco, em abril, dos óbitos de Pernambuco. Naquele momento, a equipe do Ministério da Saúde investigou, junto com o Estado e o município, 92 óbitos suspeitos. Esses óbitos tinham acontecido no período de janeiro a março de 2016, e a mediana de idade deles já era um pouco menor do que a que a gente viu ali para o Brasil. É de 57 anos, variando de 0 a 94 anos. 72% desses casos estavam na faixa etária de maiores de 50 anos, 64% tinham comorbidade, e desses, 33% apresentaram descompensação da doença crônica. E isso a gente está falando que eram 92 investigados, e essas são as características dos óbitos que já tinham confirmação laboratorial. Essa investigação ainda não foi concluída, a gente não aguarda resultados de laboratório, mas já dá para perceber que parece que essa questão de presença de comorbidade foi um fator importante para esse desfecho. Aqui é um pouco da tendência dos casos de chikungunya. Nessa linha maior, a gente tem os casos que ainda estão em investigação, que é um azul. Em verde, casos confirmados por critério clínico, em laranja, casos confirmados por critério laboratorial. Então, aparentemente, tem reduzido o número de casos. A gente sabe que nessas últimas semanas tem um atraso de notificação, mas parece ser uma tendência de queda. E a gente observa também uma baixa confirmação de casos por critério laboratorial, inclusive por critério clínico, né? Muita coisa fica em investigação. E aqui eu retirei a região nordeste, porque, como vocês viram, na maior parte dos casos, para a gente poder enxergar como está a tendência nas outras regiões do país, né? Então, tem uma sazonalidade diferente em cada região, né? No sudeste, até a semana 19, já apresentou a tendência de queda, e na região norte, um pouco diferenciada ainda a transmissão. Nas outras regiões, é muito baixo. Faixa etária. Aqui não muda muito em relação à dengue, né? 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 anos, maior concentração de casos. E aqui, sexo feminino também predomina em relação ao sexo masculino. E aqui, um pouco do que acontece com a gestante, né? Mesma tendência de casos que a gente viu em geral. E gestante é uma preocupação, porque pode ter uma transmissão, né? No período perinatal e você ter casos graves em crianças. E a gente ainda não definiu isso muito bem no Ministério, como é que a gente vai monitorar esses casos de gestantes, né? Então, ainda é um desafio que a gente pode falar mais no final do dia, na apresentação final. Mas o fato é que o sistema de informação hoje não vai captar o que foi transmissão no período perinatal. E como é que a gente vai observar esses casos, a não ser a faixa etária, né? Menores de um ano e como é que isso está acontecendo. Mas, em termos de gravidade, a gente ainda não tem isso muito estabelecido. E aqui, um resumo do que tem acontecido na síndrome de Guillain-Barré, que a gente já identificou que tem também alguns casos que foi por chikungunya, né? Não é só zika envolvido. Então, a gente observa os anos de 2014, 15 e 16, né? As barras mais escuras aqui é 2016. A gente observa que teve um aumento desde 2015, nos casos de cerca de 29,5% em 2016, em relação ao mesmo período de 2015, e de 22% de 2015 para 2014. Aqui, mostrando que nos casos de Guillain-Barré, predomina o sexo masculino e as faixas etárias aqui, maiores, né? De 60 a 65. E houve aumento em todas as faixas etárias, né? E aqui, a gente tentou mostrar um pouco do que está acontecendo das três doenças, né? Ao mesmo tempo, é uma escala diferente, né? Porque dengue, a gente tem 1 milhão e 400 mil casos. Mas dá para a gente observar que dengue continua sendo o maior número de casos notificados, na maior carga. Chikungunya, nas últimas semanas, ultrapassa, né? Zika, que já é uma preocupação, né? E esse mesmo cenário a gente vê, né? Em quase todas as regiões, sendo que no Nordeste, o problema de Chikungunya hoje é muito mais grave do que o de Zika. Zika é a linha em azul. E é a situação que hoje é mais preocupante. Na região Sudeste, Chikungunya, que é a barra em vermelho, teve um acréscimo aqui na semana 15, mas parece tendência de redução também, como Zika. Na região Sul, a gente só tem no Paraná, então tem um... é muito parecido. Acho que é o último. É isso, obrigada. Lívia, obrigado. Passar a palavra direto para o Alexandre. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Parabenizar pelo evento. Acho que a Fiocruz, ela, para além da pesquisa clínica, da pesquisa experimental, ela vem agora dar um suporte de extrema valia na questão da discussão dos aspectos clínicos da doença, que vão ser fundamentais. Realmente, o Valcay tinha colocado anteriormente, eu estou como mensageiro do apocalipse, quer dizer, do fim do mundo em relação à Chikungunya. Eu havia feito isso em 2015 e agora eu volto a fazer em 2016. Por que é essa preocupação? Preocupação por alguns motivos. Eu vou tentar colocar esse rol de motivos aqui para vocês. Por que é necessário avaliar os três agravas de forma conjunta? Do ponto de vista epidemiológico, A capacidade de infectar os mosquitos, ela tem relevância na ocorrência dessas epidemias. O que isso quer dizer? A gente observou isso em alguns países da América Central, quando a gente aumentava o número de casos de dengue, começava a diminuir o número de casos de zika, de outras arboviroses, porque o mosquito, ele se infecta muito mal, por mais de um tipo de vírus. Então, essa é uma questão que a gente tem que considerar quando a gente vai fazer uma avaliação do maior ou menor risco de ocorrência de epidemias em determinadas localidades. É possível que isso tenha acontecido aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar do Rio de Janeiro, a Lívia depois pode contribuir em relação ao resto do Brasil. A gente já estava esperando uma epidemia de chikungunya em 2015. Era possível que isso acontecesse. Começou, entrou muito forte na Bahia. E é possível que a entrada do vírus zika, de uma forma bastante intensa, possa ter atrasado essa transmissão de chikungunya aqui no Rio de Janeiro. O que a gente observa hoje aqui no estado do Rio de Janeiro é a manutenção do mesmo tipo de vírus da dengue já há alguns anos. Hoje, o vírus 1 predomina já há quase 4 anos. Então, a gente tem uma parcela muito importante da população já imunizada. É pouco provável que tenhamos uma epidemia importante de dengue no ano que vem. E, sendo pouco provável a epidemia de dengue importante no ano que vem, a população de mosquitos está disponível para zika e para chikungunya. Quando a gente avalia o cenário de chikungunya, de zika aqui no estado também, a gente percebe que a gente não conseguiu observar a primeira onda de zika de forma importante. Isso se misturou na epidemia de dengue de 2015 e 2016. Nosso sistema de vigilância, os serviços não estavam preparados para poder fazer diagnóstico. Era uma doença exantemática. A gente percebeu esse cluster de doenças, de casos de doença exantemática aqui no Rio de Janeiro e a gente achou que era dengue quando aconteceu isso no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já vinha com transmissão de zika provavelmente desde o final de 2014. Então, essa transmissão de zika foi tão importante, tão importante, que a gente vê pelo número de casos gestantes notificados. Quando a gente começou, já no início de novembro, a notificação obrigatória de exantema em gestantes, a gente começou, a gente se assustou com o número de casos gestantes notificados. Isso paralisou, inclusive, o laboratório central, porque a gente imaginava que a gente ia receber algumas amostras, iria fazer o PCR e iria dar o diagnóstico. Quando a gente viu, a gente estava com quase 13 mil gestantes com exantema notificados, com uma taxa de positividade de quase 40%. Isso, se a gente considerar ainda as limitações do método, da janela do método, que algumas amostras não eram oportunas. A gente está falando, então, de quase 6 mil gestantes confirmadas laboratorialmente. Se a gente considerar o que a gente tem hoje de estudos que mostram que parte significativa dos casos de zika são assintomáticos, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que a gente teve uma transmissão muito importante de zika e a gente está passando agora a segunda onda de zika, que certamente foi menor do que o ano passado. Então, o que eu quero dizer com isso? A população também já está, aqui no Rio de Janeiro, muito imunizada para zika. Obviamente, a gente vai ter que continuar com os casos de zika, obviamente, a gente vai continuar com os casos de dengue, mas certamente uma menor intensidade do que a gente viu nos anos epidêmicos, no ano epidêmico de dengue por dengue em 2011 e de zika em 2015 e agora a segunda onda em 2016. Nós não temos maiaro, pelo menos não identificamos até agora, então, certamente, o cenário é muito preocupante para a entrada do vírus chikungunya nessa população de mosquitos. E quando a gente fala população de mosquitos, apesar de toda a melhora que a gente vem tendo dos indicadores operacionais de controle de vetor aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, particularmente, aqui no município do Rio de Janeiro, particularmente, esses índices vêm caindo com o aumento da cobertura de imóveis, com a diminuição do índice de infestação, o município do Rio de Janeiro agora fazendo monitoramento de formas adultas. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que índices de infestações próximos a 1%, em cenários em que a população é toda suscetível àquele tipo de vírus, não são suficientes para poder evitar uma epidemia. A gente viu isso em anos anteriores, a gente viu isso em 2000. Desde que a gente melhorou nossos indicadores operacionais, a única coisa que a gente faz é encurtar os períodos de epidemias. Epidemia de 2008, epidemia de 2010, epidemia de 2011, epidemia de 2013, epidemia de 2015. Então, a melhora dos indicadores operacionais, dos indicadores de controle de vetor, não vem se refletindo numa diminuição do número de casos. Então, a gente ainda vai ter que chegar em algum... avaliar que índice de infestação seria suficiente para efetivamente evitar a epidemia. Então, resumindo, o cenário epidemiológico é um cenário epidemiológico preocupante. O cenário de controle de vetor, apesar das melhoras, eu diria, e aí eu trago isso, obviamente não é o foco hoje, mas para um debate maior, até para a gente poder rever nossas estratégias, porque a gente gasta muito com controle de vetor, e a gente tem que começar, e eu coloco toda vez que eu venho aqui ao Fio Cruz, é o que eu coloco. A gente tem que começar a pensar e agilizar essas novas estratégias que estão sendo desenvolvidas, inclusive, ou pelo Brasil, ou em parceria com o Brasil, algumas muito simples, como o lavecida impregnada no mosquito, que leva para lá, que é uma... Na dispersora. Exatamente. E o mosquito com o vobá, que, enfim, por quê? Dá para... Desculpe-me ter um tempo. Pera aqui. Na semana que vem, nós estaremos apresentando as tecnologias desenvolvidas pela Fio Cruz no Conselho Nacional de Representantes do Conasemes, que junta todas as secretarias municipais de saúde do país, são umas 100 pessoas, então, exatamente para colocar essas alternativas para o conjunto de secretários de saúde. Então, as três que nós desenvolvemos, a Volbáquia, a Unidade de Dispersores, e o Biolarvicida Dengtec. Até para a gente poder fazer um debate melhor sobre essas novas alternativas que estão sendo colocadas para a gente, como a utilização em aviões, de adoticidas. Então, a gente tem que fazer um contraponto com tecnologias que estão sendo... Vêm sendo desenvolvidas há muito tempo e que são tecnologias muito promissoras e baixo custo e com impacto ambiental que a gente... Pelo que a gente viu, praticamente nenhum. Então, esse é o cenário. Por isso que eu coloquei essa minha preocupação toda em relação à chikungunya e venho colocando essa preocupação em chikungunya. E aí, essa preocupação, obviamente, ela vai se... Depois de se desdobrar em algumas outras preocupações que eu, certamente, as mesas que virão aqui... Eu vou ficar aqui até o final para poder acompanhar. Até porque eu não teria sentido essa preocupação toda e eu não aprender o que vai ser debatido aqui. Ela se desdobra em duas grandes preocupações. Aí, vida real, considerando a possibilidade de ocorrência de uma epidemia no ano 2016. Primeira questão, laboratório. A gente... Quem viveu as epidemias anteriores e a pressão que tinha na ponta, eu estou falando já de rede assistencial, para se fazer diagnóstico, me preocupa bastante. Porque a gente viveu isso em dengue quando só tinha dengue. Então, o cara com febre alta e artralgia e mialgia, ou era dengue ou era dengue. E, mesmo assim, eu lembro que a gente gastava uma enormidade de portas de emergência que as pessoas, efetivamente, nem sabiam o que resultado era aquele. Grandes emergências fazendo uso de teste rápido em triagem de portas de emergência, mesmo desconsiderando a falta de baixa sensibilidade do teste. Então, me preocupa bastante o laboratório. Primeiro, como que isso vai se dar na rede assistencial? E aí, eu estou falando de um ou dois casos. Estou falando de uma epidemia que é possível que a gente tenha 300, 400 mil casos notificados. Isso não é pouco provável aqui no Rio de Janeiro. A gente viveu isso em dengue em 2008. Certamente, a gente esteve perto disso. E, se a gente considerar hoje o que a gente viu em alguns outros locais, considerar 300, 400 mil casos num período de 4, 5 meses, eu diria que não é exagero. Então, a questão de laboratório me preocupa, tanto do ponto de vista de demanda para a ponta, para a rede assistencial, e aí, qual é a capacidade que os laboratórios vão ter para poder dar suporte a isso. Porque, hoje, nós paralisamos o laboratório com a desica fazendo o teste só em gestante. Obviamente, é outra metodologia, mas a gente está falando de um volume de teste muito grande. E, que eu saiba, a gente ainda não tem um teste rápido. E aí, me corrija, se eu estiver errado, um teste rápido, um ponte of care validado, bom para a utilização na rede assistencial. Por que o laboratório é importante? Eu não sei se alguém participou daquele primeiro seminário, um seminário ótimo, que foi feito no Ministério da Saúde, um seminário internacional, e um das falas de uma pesquisadora do CDC que marcou bastante, depois dela ter feito uma variação de diversos estudos, que parte significativa dos casos de chikungunya, você não consegue diferenciar se é dengue ou chikungunya. Então, não vai ser na ponta que a gente vai conseguir diferenciar claramente todos os casos de dengue e chikungunya. Então, obviamente, nesse caso, a gente vai precisar de um suporte laboratorial ou a gente ter uma organização muito clara para botar todo mundo num protocolo que seja um protocolo único. E aí vem uma questão para o debate que eu acho que é fundamental. O protocolo do Ministério da Saúde hoje é um protocolo para cada uma das orbeirosas. Impossível a gente conseguir organizar numa porta de entrada, considerando que a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico claro de cada um dos agravos na porta de entrada, a gente definir em qual protocolo essa pessoa vai entrar. Então, acho que é fundamental a gente trabalhar agora enquanto a gente tem tempo, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil, enfim, num protocolo único que a gente avalie essa pessoa por síndrome, enfim, mas que não dá para definir numa porta de entrada, numa triagem. Eu estou falando em cenários epidêmicos que a gente tem produção de casos em massa. Essa pessoa tem que entrar no protocolo único. E aí, se vai ser todo mundo tratado como se fosse dengue, porque é doença que mata na fase aguda, enfim. Mas isso é extremamente relevante. Até para a gente poder definir com clareza o papel da atenção básica, considerando que a gente certamente não vai ter especialistas para tratar os casos crônicos, todos. Então, a gente vai ter que ter protocolos claros, com medicamentos bem definidos, para que grande parte dos casos sejam resolvidos na atenção básica, a gente só consiga subir, só possa subir de nível, ou só suba de nível aqueles pacientes que efetivamente sejam refratários a esses tratamentos já previamente definidos nesse protocolo. É isso. Eu acho que, apesar da gente estar já no segundo ano, acho que a gente já está ainda tendo que organizar muita coisa. Eu diria que a gente não está preparado hoje para uma epidemia de chikungunya e é urgente que a gente aproveite esse período agora de baixa transmissão que foi colocado ali. Chikungunya está baixando, mas baixa menos do que dengue e do que zika. Então, ele mantém uma certa força ainda, mesmo no período de inverno aqui no Rio de Janeiro. Se vocês verem a queda da curva de chikungunya, ela é mais tardia, ela é menos intensa, já mostrando que vem com força para o ano que vem. Então, é aproveitar esse período agora de relativa tranquilidade que os Jogos Olímpicos não têm produzido grandes problemas para a gente do ponto de vista de saúde pública, para que a gente organize claramente nossa rede assistencial para poder dar conta de uma possível epidemia que tomara que não venha, mas se vier, que a gente esteja preparado. Bom, agradecer. Obrigado, Alexandre. Passar para a Cristina Lemos. Bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Vamos organizar a nossa rede, a nossa atenção primária está aqui, o superintendente, a rede hospitalar nossa está aqui. E a gente começou a organizar a rede para a gente que ia chegar aqui. E aí veio a zika e só não atropelou mais, porque eu acho que a gente também já tinha uma certa organização também escutando o que estava acontecendo lá quando começaram já na fase da identificação das microcefalias. A gente fez um seminário importante na secretaria, a Melissa esteve com a gente, o doutor Kleber Luz, a doutora Adriana, lá da Paraíba. Foi um seminário também bastante importante. Então, a rede se organizou e a atenção primária nossa, acho que deu um avanço bastante importante. Mas o Alexandre sempre me assusta. Eu falo isso toda hora para ele, que ele fica me assustando com essa história que vai chegar aí uma onda e a gente vai tentando melhorar aí o... cada vez mais melhorar a nossa rede para o atendimento dessa população que realmente se mostrar essa necessidade. Então, estou trazendo para vocês os dados do município do Rio, está até a semana 31. Isso aqui é a distribuição dos casos por mês desde 2015. Vou ficar na sua frente. Você já conhece isso. Então, a gente já vinha acompanhando os casos de chikungunya desde 2015, janeiro de 2015. Então, como eu falei, a gente já tinha e a gente foi fazendo uma análise retrospectiva do Banco do Sinan de dengue, olhando mesmo a descrição dos casos ali inseridos para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo, porque a nossa curva de dengue vinha subindo. E quando a gente fez esse trabalho, a gente tirou muita coisa que se enquadrava muito no critério de definição de caso de Zika. A gente tirou mais ou menos 30% de casos e também a gente encontrou casos de chikungunya. Por isso, a gente tem casos desde janeiro de 2015. Nosso primeiro caso confirmado de Zika na cidade do Rio de Janeiro foi em março de 2015, com esse trabalho que a gente foi fazendo retrospectivo dentro do Sinan. Mas aí a gente começa com essa questão aqui que a partir de janeiro, já em dezembro lá de 2015, o número de casos vem subindo de uma forma bastante importante. É isso que vem chamando a nossa atenção aqui na cidade. Para trás, ele está aí. Pode passar aí para mim? É isso. Isso aqui é só para mostrar que a gente tem uma lista, a gente acompanha quais são as unidades que mais estão notificando na cidade. hoje. Então, a gente vê que essa população está procurando mais a rede de urgência e emergência. Por isso, a gente tem feito um trabalho muito junto com a nossa subsecretaria de urgência e emergência para que os profissionais de atendimento estejam muito alertas às pessoas que estão demandando em que fase da doença essas pessoas estão retornando, enfim, estão demandando serviço. Esse aqui é o nosso gráfico temporal da chikungunya desde janeiro de 2016. Aqui é só 2016. Só para vocês terem uma ideia, e essa é a da Zika. Então, vocês veem que tem uma onda da Zika e logo depois, se a gente passar um e o outro, dá para perceber mais ou menos na mesma época aqui no eixo. Então, dá para perceber que a gente tem aí. A gente não sou eu. Passa para mim, por favor. Isso. De Zika e depois de... Devia ter postado esse primeiro, né? Mas dá para perceber aí que tem as duas ondas uma a seguir da outra. Aqui é a faixa etária e o sexo, também como a doutora Lívia mostrou, tem uma profissão de mulher, né? Mas a gente vê que tem, comparando com a Zika, tem... Esse aqui é Zika. Esse aqui é chikungunya. vou botar a população um pouquinho mais velha, né? Tem ali os 20 a 29, mas acima de 39 anos. Esse é Zika. E em relação ao critério, a classificação final dos casos, a gente já tem no nosso banco em 2016, né? Lá 11 mil casos, sendo que confirmados por laboratório, apesar de ter uma quantidade maior disponível e ter a sorologia disponível, mas a gente tem somente 16% dos casos confirmados por laboratório. Os outros por critério clínico epidemiológico. A gente montou uma parceria aqui com o INE, né? Com o Serbino, que o que a vigilância precisava tentar fazer era realmente ter a confirmação do que está acontecendo na cidade. Então, a gente vem se organizando com uma rede de unidades sentinelas. A gente já tinha aqui para dengue, mas que não estavam funcionando muito bem e tinha realmente a questão importante do laboratório. Então, a gente fez uma parceria. O INE, o Serbino, organizou um laboratório que a gente chama de Laboratório Operacional de Vigilância e a gente organizou 21 unidades na cidade que são unidades sentinelas para arbovirose. A gente não está falando só de dengue, né? Como era antigamente. E aí, a gente incluiu em cada área da cidade uma unidade de atenção primária e uma unidade de urgência e emergência, né? Como a gente viu que essa população está chegando muito na urgência e emergência, a gente viu a importância da urgência e emergência participar neste monitoramento. E a gente começou no dia 18 de julho, 18 de julho agora. Então, o que a gente conseguiu colher até agora, é... O que a gente conseguiu colher até agora, 130 amostras, a gente tem 50 positivos para ter cumprimento. E o mais importante aqui que eu já falei para o Alexandre, a gente está identificando em um mês, a gente já identificou 4, tem 4, em que eu vinha tendo só Dengue 1, né, no ano passado. Então, isso estava chamando a atenção em um mês. No ano passado inteiro, a gente conseguiu identificar, se eu não me engano, os 60 e poucos, Dengue 1, né? E acho que 1 ou 2, Dengue 4. E agora, a gente, em um mês, a gente já conseguiu identificar 4 casos de Dengue 4, tá? E Zika também aparecendo aí, né, de uma forma bem importante. Aqui o mapa da cidade, para quem não conhece, só mostrando aqui, claro, as áreas mais populosas da cidade, onde tem mais gente, vai ter mais casos mesmo, né, mas a gente encontra casos espalhados na cidade inteira. Aqui a região dos Jogos Olímpicos, na capital, Jogos Olímpicos, a gente, por enquanto, está tudo mais tranquilo lá. E a Zika, já estão, o mapa é de 2016, também da mesma forma. Tem gente, tem casos, mas, espalhou de forma para a cidade inteira. E a gente, gráfico aqui, assim, foi uma coisa mesmo da análise da gente de trabalho, mas eu achei ele tão importante que eu estou mostrando ele para todo mundo. Se a gente considerar que esses casos, aqui em verde, são os casos notificados de Dengue, em azul, os de Zika e o vermelhinho de Chikungunya. Se a gente considera, nessa barra aqui, laranjinha, são as microcefalias, tá? Então, se a gente teve, esse número, são números reais, né? Tá? Se a gente teve esse número de casos de microcefalia aqui, então, muito provavelmente, aqui eu tinha muita Zika misturada. E se realmente isso aqui é Zika, esse azul, eu estou esperando ter mais uma onda de microcefalia daqui a alguns meses. Então, de novo, a importância da gente estar com a rede de urgência, emergência, maternidade, que é organizada para o atendimento dessas crianças que vêm aí, que vão nascer, tá? E a Chikungunya também aqui, Se apresentando de forma importante aí para a gente. Muito rápido, as neurológicas, mostrando que essas complicações estão sim chegando na nossa rede de urgência e emergência, nos hospitais. Então, a gente tem reforçado, né? A capacitação desses profissionais no atendimento dessas pessoas. A gente está montando uma rede também sentinelas para complicações neurológicas, nessas unidades de maior atendimento para que a gente possa colher material desses pacientes, possa realmente caracterizar a identificação dessa arboviróide. E aí, você vê que a rede privada está aqui, né? De forma importante que a sociedade também publicou uma resolução. É resolução, né? Que torna a complicação neurológica de notificação obrigatória. Então, a gente está nessa fase de organização de levar para a rede privada essa informação. Mas eles já vêm trabalhando bem junto com a gente. Então, as nossas complicações neurológicas até o momento, em 2016, a gente tem 148 casos. Isso aqui são as áreas da cidade. Isso aqui são os pacientes que moram em outros municípios, mas estão internados no município do Rio de Janeiro e a gente acompanha também. Tá? 37 no ano passado. Dessas complicações neurológicas, o que a gente tem? Síndrome de Guilain-Barré por arbovírus, a gente não consegue dizer qual o arbovírus está implicado aqui nessa síndrome de Guilain-Barré, mas a gente classifica pela característica clínica mesmo do caso. Então, apesar dos casos vocês verem, os meus gráficos vão diminuindo em números, mas a curva deles fica bem parecida, claro, com a do Brasil, região sudeste, com a do município. A nossa unidade operacional aqui no INE são os laboratórios de pesquisa clínica que fazem assistência de referência e estudos clínicos em determinadas doenças infecciosas. Diretamente envolvidas nas arboviroses, a gente tem principalmente o laboratório de pesquisa clínica em doenças febris agudas, que é responsável pela maior parte da assistência de referência à pesquisa clínica, que está aqui o doutor Guilherme Calvé e o André Siqueira, que estava lá atrás, representantes desse laboratório. A gente tem um laboratório de pesquisa clínica em neuroinfecções, que é uma referência interna para os casos com manifestação neurológica e pode vir a ser uma referência externa se for de interesse do município, do estado. O laboratório de pesquisa clínica em oftalmologia infecciosa, que é uma referência interna para casos com manifestações oculares, principalmente neuroculares, papilite, mais neurológico, mas que o oftalmologista aqui vê. E o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês são as iniciativas da Vice-Direção de Serviços Clínicos, que está em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde fazendo esse estudo de vigilância sindrômica das arboviroses no município. Tem a nossa vigilância epidemiológica, responsável pela notificação de casos, e a gente tem assistência de quem chega aqui. Primeiro atendimento, pronto atendimento, tem laboratório de diagnóstico para o projeto de vigilância sindrômica, e tem o atendimento de reumatologia, que eu não vou falar nada, porque o Roberto vai falar para a gente no decorrer do evento. Então, a Cristina já falou isso, esse é o desenho do projeto de vigilância sindrômica da região do Rio de Janeiro, compreendendo as 10 áreas programáticas, duas unidades em cada, uma de emergência e uma básica selecionadas pelas secretarias. Esse projeto é coordenado aqui pelo Dr. José Serbino, que é o nosso vice-diretor de Serviços Clínicos, que também está de férias, então também estou representando, hoje estou representando muita gente. A coleta de dados começou em 18 de julho, também já falou, e o desenho são incluídos os 20 primeiros pacientes de cada semana. Acabou os 20, passa para outra semana, então a velocidade de inclusão varia de centro para centro. São síndromes febris agudas ou exantemáticas, mais dois sintomas de até 10 dias de duração. E esse projeto, então, é em cooperação e financiado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. A Cristina mostrou dados mais completos já de um mês, mas a gente, graças a Viviana Carreira, que está bem acertada, que ficou até até sete e meia da noite fazendo esses gráficos para mim, a gente está mostrando os primeiros dez dias que foram piloto desse projeto, as unidades foram entrando aos poucos com 57 amostras. Ops! E o que eu queria mostrar para vocês aqui, principalmente, não só os resultados, porque são muito poucos casos, está muito ruim, né? Mas a gente teve nesses primeiros dois dias muitos casos com exame negativo. E esse exame é só de biologia molecular, tá? Está melhor? Só PCL, não sorologia para chikungunya ainda. Então, só 22% foram positivos desses pacientes, dos quais 70% foram zika e 30% pungunya. É muito pouco para a gente aqui para o cá. É muito pouco para a gente comentar, porque está muito poucas amostras, mas foi o suficiente para chamar a atenção no número de negativos e corrigir a definição de caso para talvez coletar o exame com menos dias. Porque se a gente olhar aqui, tempo médio entre a coleta do exame e a data do início dos sintomas. Para os casos positivos, foi de 2,6 dias e para os casos negativos, 6,3. Então, talvez 10 dias não seja suficiente para o diagnóstico molecular, talvez seja bem mais curto do que 7 que a maioria das pessoas considera. E da nossa vigilância epidemiológica, vou mostrar para vocês os casos de chikungunya. A gente teve alguns aqui no começo de 2015, como a doutora Cristina também falou, não autóctones, até que quando chega em fevereiro, tem a explosão do chikungunya. Vocês vão estar vendo aqui em azul escuro os casos suspeitos, ou seja, o médico que atendeu achou que era chikungunya, já foi notificado. E em azul claro, os casos que foram confirmados que eram chikungunya mesmo. Seja por PCR, seja por IgM positivo na sorologia. Então, o que a gente pode ver aqui, além dessa curva que, claro, acompanha do município, é que a concordância entre a suspeita clínica e a confirmação foi grande. É claro que é um local de referência, quem atende é sempre infectologista, mas o que chamou mais atenção para o infectologista suspeitar foi principalmente a síndrome dolorosa. Então, apesar de ter nas outras, também parece mais característica do chikungunya. E aqui, uma outra tabelinha mostrando as outras arboviroses. Então, a gente vê que dos casos confirmados em 2015, a gente teve uma proporção maior de zika, mas também bem significativa de dengue e muito pouco de chikungunya, todos não autóctones. em 2016, até agosto, a gente tem uma diminuição grande do dengue, mantém zika, mas cai aqui pela metade e a explosão do chikungunya. E o que é interessante a gente ver aqui, que no ano inteiro de 2015, foram 733 pacientes que nos procuraram. Até agosto de 2016, já foram 780, então, um número bem maior de pessoas procurando e, é claro, uma queda importante do dengue pela metade de zika e um aumento bem importante de chikungunya nesse período. Aqui a gente tem muita gente esperando exames, se vocês olharem aqui, 2016 tem mais ou menos 40% já investigado e o resto ainda em investigação. Em relação a manifestações neurológicas, elas são descritas em epidemias em outras regiões, tanto síndrome de Guillain-Barré quanto neurite ótica, eita, quanto encefalomielite e o que a gente está fazendo aqui como referência sendo um setor de vigilância para o relato desses casos. Na neurologia, até hoje, a gente tem dois casos de encefalomielite, cuja investigação ainda não está terminada, mas está quase terminando e o laboratório de oftalmologia tem visto esses pacientes da vigilância sindrômica na consulta de sete dias, fazendo exame de fundo de olho em todo mundo. Então, por enquanto, não foi identificado nenhum caso, mas a gente ainda tem cinquenta e poucas pessoas, então a gente acha que com o tempo a gente vai conseguir identificar. só algumas coisas que eu pensei que teriam mais a ver com a nossa função, é claro que além de toda essa área de investigação do vetor, do teste diagnóstico, eu pensei mais no que tem a ver com a gente clínica e com as nossas oportunidades de estudos e essas foram as que eu consegui identificar para a gente discutir no decorrer do dia, aproveitando a presença dos especialistas. Então, acho que a gente tem uma grande chance de conhecer melhor a fisiopatogenia dessa síndrome dolorosa pós-infecciosa. A gente vê que nenhuma das grandes coortes tem um estudo aprofundado de imagem. O meu maior desejo era fazer ressonância da mão de todo mundo, porque acho que a gente vai encontrar coisas, assim, na minha percepção clínica que não vale nada para ninguém, só para mim. Isso parece muito mais uma neuropatia do que uma real artralgia. Eu me lembro, sei lá, de 20, 25 anos atrás, meus pacientes com HIV tinham esse tipo de queixa, só que era mais no pé do que da mão. Mas acho que a gente tem que estudar isso muito mais e a gente está numa posição privilegiada para fazer isso. Uma coisa bastante difícil, porque é um desenho complicado, mas não impossível, é ter ensaios clínicos para avaliar eficácia e segurança de diferentes tratamentos para dor. É claro que não, sei lá, de pirona versus um outro analgésico de uso comum, porque isso é quase impossível. A pessoa toma em casa. Mas talvez pesquisar corticoides versus naproxeno versus cloroquina, seria um estudo grande, com muito voluntário, de um desenho um pouco complexo, mas não impossível, que acho que seria bastante estimulante a gente fazer e caracterizar melhor os aspectos epidemiológicos e clínicos desses quadros neurológicos, que apesar de raros, são os que dão maior gravidade e maior mortalidade. Então, acho que era isso. Obrigada a todos e bem-vindos. Vamos lá para o dia. Então, já desde o início também, nós tivemos já outras oportunidades de termos aqui a organização que tem mostrado uma capacidade enorme de dar resposta às questões de saúde. Então, vamos na mesma linha, sem muitas delongas, convidar o Rivaldo Venâncio, nosso diretor da nossa Fiocruz Mato Grosso do Sul, mas antes de diretor, pesquisador de longa data na área de arbovirose, principalmente dengue, e que tem sido uma pessoa também, um profissional que tem atuado bastante na elaboração de protocolos, na contribuição com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde e conosco aqui na Fiocruz, obviamente, nessa condução. Bom dia, pessoal. É uma imensa satisfação estar mais uma vez aqui na Fiocruz, no INE. Boa parte da minha formação foi feita aqui no INE, o antigo hospital Evandro Chagas, há coisa de 30 e alguns anos atrás, muitos aqui sequer eram nascidos. E também o Rio de Janeiro, onde eu aprendi muita coisa nesse Rio, muita coisa aqui. Agora eu encontrei Jesus, como eu falo, mas antigamente, então, grande satisfação, eu tenho uma identificação muito grande pelo povo do Rio de Janeiro, um povo extremamente acolhedor, como o povo baiano também, doutora Melissa está aqui, obrigado por ter vindo, Ricardo de São Paulo, todos os amigos, minha eterna orientadora, doutora Rita Nogueira, foi minha orientadora nesses estudos aí. É uma imensa satisfação estar aqui conversando com vocês. Onde é que ele está indo, hein? Tá, então, sobre os desafios era o cenário de triplice epidemia. Eu costumo, todas as vezes em que eu tenho falado Brasil afora, deixar claro que as opiniões que eu expresso são de minha responsabilidade. a gente acaba retirando Então, muitas vezes o meu ponto de vista não é o da instituição e quando eu expresso algumas opiniões elas acabam gerando polêmica e aí levando dores de cabeça para os dirigentes. Então, deixo claro que eu assumo a responsabilidade sobre os meus atos e vocês daqui a pouco vão entender por que esse alerta ele é importante. Então, vamos falar, bora falar de uma doença, de um cenário. primeiro, dengue, a nossa amiga e alguns alertas continua sendo uma preocupação, chikungunya e deixar claro que nós estamos falando no caso específico de chikungunya de um problema vivenciado, acho que fica claro que o Rio de Janeiro já vive uma senhora epidemia de dengue, de chikungunya, longe de ser, como disse o Alexandre, longe de ser aquela epidemia de 2008 de dengue com 200, 300 mil casos. Mas quando nós olhamos a planilha do Ministério com 4 mil casos de chikungunya, a do município com 11 mil, já dá para ver que se colocar de fato abaixada, nós vamos estar aí com algo próximo de 40, 50 mil casos já nesse momento em 2016. E que em 2009 a Organização Pan-Americana da Saúde convocou uma reunião com técnicos assessores do Comitê Assessor de Dengue para preparar as Américas, digamos assim, para a introdução do chikungunya, do vírus chikungunya nas Américas. Essa reunião planejada inicialmente, salvo engano, para maio de 2009, ela foi adiada por conta da eclosão da pandemia de H1N1 e aconteceu em maio de 2010 e gerou aquela publicação que a Organização Pan-Americana da Saúde em pouco tempo divulgou. Então, esse alerta já está colocado há pelo menos cinco anos. O dilema do diagnóstico laboratorial está colocado há cinco anos. Infelizmente, o caminho que o Ministério da Saúde pegou de pegar um laboratório por sinal muito competente, muito competente, diga-se de passagem, que é o Evandro Chagas lá em Belém do Pará. Mas para ser a referência para o país inteiro, está se mostrando que tem que ser revista. não tem jeito, gente. Então, é uma opção que foi colocada com chikungunya, quase foi colocada inicialmente para a zika também e nós estamos diante de doenças explosivas. Bora nós aqui então com a dengue. Então, lembrando que tanto quanto dengue, mas sobretudo chikungunya e zika, nós do ponto de vista de conhecimento científico temos muito o que aprender ainda. Eu fiz um levantamento na primeira semana de dezembro de 2015 sobre as publicações indexadas sobre essas três enfermidades. Zika de setembro de 52 quando foi publicado o primeiro artigo até dezembro de 2015 tinha 222 artigos indexados publicados. Chikungunya de 55 de janeiro de 55 que é o primeiro artigo publicado sobre chikungunya 2.700 artigos dengue fiz o recorte em 1900 15 mil artigos vejam vocês HIV para mostrar a diferença o quanto nós temos que caminhar em relação a chikungunya e em relação a zika agora a zika deve estar em torno de mil artigos publicados embora muitos sejam artigos de opinião editoriais etc e tal mas houve em seis meses o que não há um quantitativo de publicação maior do que em 60 anos então a nossa amiga dengue eu estou reforçando dengue porque vocês vão ver que quem tem experiência com dengue não terá dificuldade com aquele caso clássico escrachado de chikungunya mas nem todos a doutora lúcia estava lá com a gente em feira de santana nem todos os casos aparecem assim como casos de livro e aí a dúvida vai persistir então nós temos uma enfermidade que década após década está multiplicando então de um milhão e quinhentos mil casos nas Américas lembrando que 70, 80% disso aqui é Brasil representa Brasil 3 milhões na década seguinte 7 milhões aqui nós já estamos em algo como 10 milhões na metade dessa década de casos nas Américas então dengue continua assim presente é uma reprodução do mesmo quadrado agora o triste em relação a dengue e por isso o paralelo em relação a chikungunya esperamos não repetir a mesma performance com chikungunya que nós estamos tendo com dengue é que apesar da experiência acumulada durante 3 décadas de epidemia são 32 anos praticamente todo santo ano tem epidemia de dengue em alguma localidade do Brasil apesar disso nós continuamos registrando uma elevada taxa de letalidade pela doença o que não seria de se esperar a essa altura do campeonato lembrando que durante as epidemias as mortes por dengue são evitáveis toda vez que nós observamos um noticiário relatando uma morte por dengue podemos ter certeza que houve um erro houve um equívoco em relação àquela morte ou um equívoco do doente que subestimou a gravidade do quadro e não procurou a atenção num momento adequado num tempo oportuno ou um equívoco da rede que não estava aberta não estava preparada para acolher esse doente que a procurou ou o que é mais comum o doente foi uma, duas, três vezes e a gravidade daquele quadro clínico não foi identificado pela rede de atenção então os alertas que eu queria deixar três alertas simplesmente que primeiro a organização ou desorganização da rede de atenção é uma das principais explicações para as mortes por dengue no Brasil poucas epidemias tem uma sazonalidade tão característica e são previsíveis como as epidemias de dengue no entanto nós geralmente nos organizamos preparamos a rede quando a epidemia já está em curso o clássico processo para onde eu encaminho qual é a minha referência qual é a minha contra referência durante a epidemia fica sendo estabelecido dois, três meses depois que a epidemia está em curso o Rio de Janeiro é um grande exemplo para o Brasil isso aqui é a porta do Miguel Couto em 2008 quando foram instaladas implantadas as tendas de hidratação os óbitos eu não me lembro mais dos números mas foram praticamente a zero dentre as pessoas que passaram por esse processo de atendimento aqui uma alternativa brilhante que o Rio de Janeiro implantou naquele momento e teve sim um impacto gigantesco na redução dos óbitos durante aquela epidemia uma outra alerta que eu gostaria de deixar é que a relutância na aplicação da nova que não é nova classificação de dengue da Organização Mundial de Saúde também está interferindo muito provavelmente nesses óbitos nós continuamos é muito comum chegar numa unidade de saúde está conversando com os colegas os colegas continuam olhando a hemorragia o sangramento como principal alerta de gravidade do doente esquecendo que hoje nós nos reportamos muito mais o nosso guia são o que? são os sinais de alarme não existe mais dengue hemorrágico apesar disso é muito muito comum uma parcela significativa de profissionais de saúde inclusive muitos fazendo a classificação de risco com o olhar da antiga classificação claro é natural foram 30 anos usando a mesma terminologia usando a mesma classificação mas que nós temos que atentar que tem um outro foco que não é mais única exclusivamente a hemorragia e essa mudança de paradigma essa nova classificação que é fruto de um estudo multicêntrico coordenado pela organização mundial de saúde foi decorrência da repetição de observações de pessoas que morriam sem sangrarem então o colega o próprio doente está esperando um sangramento para correr para uma unidade de saúde olhando a hemorragia como o sinal de alarme muitas vezes essa hemorragia não aparecia e essa pessoa ia a óbito daí então os sinais de alarme que nada são que a expressão da fisiopatogenia desse extravasamento plasmático isso é a nova classificação como disse não é tão nova a OMS publicou no segundo semestre de 2009 temos aqui então a dor espontânea os derrames cavitários também evidentemente os sangramentos de mucosa etc e tal e procurar durante o atendimento numa epidemia nós temos que catar o que? procurar os sinais de alarme é mais ou menos como você está aqui no mengão está jogando ali está mal meu mengão perdeu de novo né cara vou te contar é tá menguinho coitado então nessa multidão de pessoas que acolhem todos os dias as unidades de saúde UPA unidades de atenção básica etc e tal eu estou procurando aquelas pessoas com os sinais de alarme ou com alguns outros indicativos que podem potencializar a gravidade dessa dessa enfermidade por exemplo as comorbidades para finalizar chamar a atenção que a dengue continua sendo uma das principais enfermidades infecciosas a ser considerada no diagnóstico diferencial de chikungunya eu digo infecciosa porque nós vamos ver que chikungunya vai trazer para uma boa parcela dos profissionais de saúde sobretudo para aqueles que estão trabalhando quase que exclusivamente com a doença infecciosa lembrar que tem muito mais coisas além das infecções então nós vamos ter que começar olhar e em muito sentido ter que reaprender como eu estou reaprendendo com o doutor Ricardo e com o doutor Roberto também Roberto teve lá em Feira de Santana a semiologia da reumatologia se é que aprendi alguma vez mas agora de qualquer forma eu estou reaprendendo mas é verdade a gente vai ter que ter um olhar assim mais mais amplo então vamos aqui rapidamente em relação ao tratamento esse é o primeiro artigo publicado na literatura científica mundial sobre chikungunya em janeiro de 1955 e aqui já falava então do nome que devido às dores a característica da intensidade das dores no linguajar no dialeto maconde isso lá na Tanzânia e eles passaram a chamar de chikungunya de 1955 até a década passada 2013 mais ou menos houve diversos surtos e mesmo epidemias de chikungunya em diversas partes do país sobretudo aqui na costa da África onde em 2004 houve uma grande epidemia no Quênia a partir do Quênia essa epidemia chegou a várias ilhas aqui do Oceano Índico por exemplo ilhas Comoro Reúnion Maiote várias ilhas Madagascar várias ilhas aqui depois para a Índia e a partir daí então e aqui começam os primeiros estudos mais consistentes do ponto de vista tanto da clínica como do tratamento seja aqui nas ilhas do Oceano Índico ou aqui na Índia outubro de 2013 os primeiros casos autóctones no Caribe com o Chikungunya chegando então nas Américas de 2013 final de 2013 até mais ou menos maio isso aqui de 2016 são cerca de 2 milhões de casos de Chikungunya notificados em mais ou menos 40 países ou territórios das Américas incluindo o Caribe ali e praticamente todos os estados brasileiros com registro de Chikungunya como mostrou a Lívia marcantemente no Nordeste mas para quem acompanha já há alguns anos o comportamento de Dengue e acompanhou recentemente Chikungunya a expectativa para usar o jargão popular da bola da vez nesse próximo verão ser Chikungunya é muito grande é muito grande nós pegamos a dispersão do vírus por rumores quem circula aqui na Fiocruz sabe conhece alguém um parente um vizinho um colega de trabalho que teve ou que está com Chikungunya aliás tinha que agradecer o André Siqueira que tem acolhido o pessoal me liga lá para o Mato Grosso do Sul para falar que está com Chikungunya e eu peço para o pessoal do INE aqui Marília o pessoal atender aqui então esse é o indicador o outro indicador é quando nós vamos fazer diagnóstico sorológico esperando encontrar dengue e encontramos Chikungunya conversava com o pessoal da Fiocruz da Bahia que teve no sul da Bahia acompanhando um surto também tinha Chikungunya mas a expectativa maior é que fosse Zika então na região de Ilhéus e Tabuna e quando eles rodaram as placas praticamente fazendo sorologia praticamente 70% daquilo dali era Chikungunya e não Zika então a doença ela está muito mais disseminada o vírus está muito mais disperso do que nós imaginamos e o próximo verão provavelmente teremos muitas dores de cabeça os desafios que eu traria aqui para a gente são basicamente para a gente levantar a bola para a discussão primeiro nós temos que conhecer o espectro clínico da doença é o primeiro desafio para a atenção a esse doente é uma doença nova quase totalidade daqueles que se formaram até dois anos um ano atrás não viu isso na faculdade como nós na década de 80 não tínhamos visto Dengue também e o mesmo vale para Zika conhecer o perfil de morbidade da comunidade onde os profissionais esses profissionais estão inseridos por quê? porque Chikungunya a exemplo de Zika e Dengue vem se somar a um conjunto de outras enfermidades que já existem naquela comunidade ela não substitui não deslocam as outras então todas as outras doenças infecciosas ou não infecciosas que possam confundir o diagnóstico diferencial com Chikungunya elas vão continuar existindo e nós temos que estar atentos outra coisa é reconhecer as nossas limitações ou inexperiência no manejo clínico muitas vezes nós temos dificuldade de assumir que é uma coisa nova e por ser nova nós somos inexperientes ou temos algumas limitações em relação a essa abordagem e cautela muito cautela na prescrição desses medicamentos aquela investigação que a Livi se reportou aqui no Nordeste lá em Pernambuco muito provavelmente parcela daqueles óbitos tem a ver com medicação sobretudo anti-inflamatórios prescritos de forma intempestiva muito precocemente são casos confirmados alguns confirmados de pessoas jovens na faixa de 20 20 e poucos anos eu diria quase que adolescentes são os campeonatos que não tinham passado de doença renal e que fizeram insuficiência renal aguda foram para diálise e morreram vários né Lívia são vários relatos dessa forma e que muitos tem a informação do uso do anti-inflamatório em elevadas dosagens na fase muito precoce da doença então nós temos que ter muito cautela sobretudo lembrando que sobretudo lembrar que parcela da população que tem a persistência dessas manifestações crônicas já está numa faixa etária acima de 50 60 anos ou seja onde a frequência prevalência de outras comorbidades como a hipertensão diabetes glaucoma etc e tal são muito maiores e que pode ter interferência com várias das medicações que nós utilizamos a outra coisa é ter humildade para pedir ajuda pedir a observação pedir a opinião para os colegas de outras especialidades e de outras formações eu citei brincando aqui o convívio com dois reumatologistas lá na Bahia Roberto e Ricardo mas eu estou falando sério o aporte o apoio a semiótica do reumatologista com infectologista e com outras especialidades ou mesmo fisioterapeuta que é outra formação é outro profissional importantíssimo aqui na abordagem da chikungunya é muito importante esse convívio para isso nós temos que entender que nós somos uma equipe ou que deveríamos ser uma equipe procurando o melhor para esse doente está bem o tempo ainda então rapidamente só para abrir o quadro geral nós temos uma infecção a infecção aqui período de incubação como as outras enfermidades uma 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 infecção assintomática a maior parte dos inquéritos sorológicos sobre epidemiológicos giram em torno de 5 até 25% de infecção assintomática nós fizemos um inquérito lá no sul da Bahia estamos tabulando os últimos dados salvo engano de algo como 35 37% de infecção assintomática temos temos uma fase aguda que vai de 10 a 14 dias varia muito das publicações os franceses usam que tem larga experiência com chikungunya usam a fase aguda como 3 semanas até 3 semanas e a fase subaguda ou pós aguda como chamam os franceses a partir então das 3 semanas eles usam a partir das 3 semanas até o final dos 3 meses de idade dos 3 nos 90 dias 3 meses de progressão e a partir dos 3 meses a partir dos 90 dias considera-se então fase crônica lembrando que em qualquer uma dessas fases nós podemos nos deparar com formas atípicas da enfermidade não necessariamente formas graves o atípico o incomum não significa exclusivamente forma grave lembrando que nós temos uma tríade na chikungunya muito presente muito frequente a febre 100% dos casos as poliartralgias decorrentes dessas poliartrites mais ou menos 90% dos casos isso varia muito de uma casuística para outra de uma publicação ou de uma observação para outra e as manifestações cutâneas como disse essa tríade presente ou não ou simplesmente a febre e as poliartralgias e poliartrites somente elas duas podem ser facilmente suspeitadas de chikungunya outras vezes nem sempre além daquela tríade principal nós podemos ter manifestações mais graves como envolvimento neurológico outras manifestações por exemplo meningoencefalite lesões cutâneas atípicas graves hepatite insuficiência renal a própria chikungunya pode dar essa insuficiência renal que agravada na sua fase aguda que agravada com o uso precoce de altas doses de medicação com potencial de lesão renal pode seguramente complicar isso outras observações sobretudo nas fases posteriores para saindo da fase aguda é o envolvimento oftalmológico o distúrbio do sono a depressão é marcante como esses doentes vão ficando deprimidos aqueles que já não tinham essa depressão anterior vão pelas limitações então priva a pessoa das atividades cotidianas de fazer as suas atividades no ambiente doméstico de ir ao trabalho e estudar etc e tal não consegue muitas vezes dirigir um veículo não consegue digitar um celular enfim não consegue pentear o cabelo é muito comum as mulheres reclamaram que não consegue segurar a escova para pentear o cabelo ou fazer o movimento para fechar o sutiã enfim são limitações que vão potencializando depois de um dois três meses esse quadro depressivo que pode também ser agravado com queda de cabelo alopecia é uma reclamação assim é uma queixa muito muito frequente chamando a atenção para esses desafios né isso aqui é fase aguda de chikungunya isso é um artrite isso é um lúpus o que que é isso? mesma coisa isso aqui é o máximo que ela estava conseguindo fechar as suas mãos uma jovem de vinte e poucos anos uma acadêmica essa criança que ela tem umas lesões vesiculares e bolhosas aqui se é chikungunya transmissão vertical o que que é? o que que pode ser? a mesma lesão aqui a fotografia que a Maricélia e a doutora Melissa deram pra gente cederam a fotografia esse aqui seu erizipela então a gente estava tratando com com penicilina estava fazendo tratamento erizipela já tinha aí seus vinte dias e não melhorava chamou atenção quando ele chegou lá no nosso ambulatório a gente tem um trabalho já há um certo tempo lá em Feira de Santana e ele chamou atenção o que? que não era uma perna só era as duas chikungunya mas um olhar inicial essas lesões essas lesões essa aqui em julho foi a sexta ou sétima vez que essa mulher teve esse quadro dermatológico grave aqui depois de uma semana de corticoterapia aliviou bem ela teve sexta-feira dessa semana agora ficou com essas manchas hipercrômicas aqui como então isso aqui pode ser o que? dengue que pode dar esses gângulos retroauricular pode ser rubeula pode ser zika isso aqui pode ser zika pode ser dengue isso aqui pode ser zika pode ser chikungunya pode ser o que? uma artrite essa conjuntivite muito frequente em zika mas não exclusivamente zika chikungunya também a gente vê muita conjuntivite seca sem são desafios que nós nos deparamos quase todos os dias com casos durante a epidemia que nos incomodam e que não não essas placas eritematosas pode ser dengue claro pode dar pode ser chikungunya pode ser zika pode ser pode ser aqui também que desaparece ele tem desaparecendo a dígito pressão pode ser dengue pode ser zika pode ser chikungunya aqui o filho da Maricélia que é uma enfermeira amiga nossa que é é lá da vigilância ela os filhos adoeceram e ela claro fotografou e cedeu pra gente pode ser dengue pode ser zika pode ser chikungunya isso aqui era zika aqui doutora Lúcia lembra dessa paciente doutora Lúcia chegou chorando lá com com um processo inflamatório isso aqui de quando que é de outubro novembro 2014 não é isso por aí a Lúcia esteve lá isso ela internou que estava com a dor a velha filha dela não é isso processo inflamatório intenso no tensão no tendão de aquiles um entesite muito forte ela não pisava normalmente ela arrastava o calcanhar dela por conta do processo inflamatório na inserção do tendão também os flexores aqui aqui é um ambulatório nosso pessoa idosa isso é uma osteoartrite essa limitação normal ou seja uma doença reumatológica ou é chikungunya o que que está causando isso aí ela já tinha isso antes da chikungunya ou não então essas pessoas chegam pra nós e falam doutor eu quero saber o que eu tenho não pode eu estou doente há um, dois, três meses e aí me desculpe pessoal nós temos que arranjar diagnóstico pra essas pessoas confirmação laboratorial não é possível nós entendermos como natural uma pessoa que está sofrendo com tamanha limitação um, dois, três, quatro meses não, a senhora não está grávida não é criança não tem comorbidade então não precisa fazer o diagnóstico laboratorial não é assim que funciona quem está lá na ponta a pressão é muito grande essa outra aqui uma artropatia o que que é isso aqui três meses com as profundas o fotógrafo aqui está péssimo entre nós mas eu juro que eu ainda vou aprender a ter a fotografia não é um mosquito não é um mosquito não é um desenho que está no papel ali que parece que é um a Maricélia tinha feito um desenho ali fotógrafo e desenhista também é esse aqui esse processo o que que é isso aqui tem uma uma artrite aguda uma artrite reumatóide o que que é pode ser chikungunya pode ser chikungunya muitos desses casos com uma semana duas semanas de epidemia mais ou menos a gente tem uma certa facilidade para entender aquele quadro e fazer um diagnóstico com uma grande margem de acerto como mostrou a Marília aqui aquelas suspensões suspensão clínica com a confirmação laboratorial outras vezes não dependendo da persistência da existência ou não de quadro reumatológico de uma artropatia anterior a chikungunya né doutor Ricardo está aqui muitas vezes fica não isso aqui não é mais não é mais da chikungunya isso é um quadro anterior uma osteartrite alguma coisa que já tinha previamente a chikungunya então até onde fazer essa separação o que é a doença que está progredindo que persiste ou é um quadro anterior a chikungunya esse outro quadro aqui que o Michel não sei se o Michel está aí também fotógrafo foi encaminhado para nós lá na policlínica da rua nova vejo vocês os edemas aqui bem chamando bem a atenção e aí examinando melhor essa mulher deu para ver que ela tinha essas lesões não tão características assim palmo plantares e aí sífilis né sífilis continua tendo no Brasil isso aqui era sífilis não era chikungunya apesar do edema e das dores na falangiana na região interfalangiana nas articulações de mãos e então continua aquilo que eu estava falando antes as doenças que existiam na comunidade continuam existindo isso aqui uma sífilis essa outra que chegou lá é que lembrava pode ser zika pode ser inicial era zika tinha um edema aqui em pavilhão auricular enfim depois descobrimos isso era uma farmacodermia por o antirretroviral ela estava começando o tratamento com o antirretroviral que não falou na primeira consulta quando os exames retornamos com os exames negativos para zika para chikungunya e tal ela acabou abrindo não vou contar para o senhor e aí contou que ela tinha negado na primeira vez que estivesse tomando qualquer outra medicação então essa realidade ela continua existindo ela existe e nós precisamos ter sim o diagnóstico laboratorial num cenário como foi colocado aqui de tripsepidemia muitas vezes a confirmação laboratorial é imprescindível não estou querendo dizer que esta demanda tenha que ir evidentemente para o laboratório da doutora Ana Bispo para o laboratório de referência nacional mas que desculpa Alexandre mas não tem jeito não vocês vão ter que resolver né então o que não pode é um laboratório de referência para aqueles casos graves atípicos etc e tal está super lotado super atarefado com uma demanda de rotina entre aspas da rede como um todo outra coisa que nós temos que estar atentos para esse processo todo são as sequelas decorrentes da chikungunya isso aqui é a dona Janice viramos amigos já olha a retração do tendão de Aquiles dessa mulher ela não consegue ela tem mais ou menos um ano e meio de doença está fazendo fisioterapia três vezes por semana e tal não está a gente está tentando um encaminhamento para ela lá em feira aqui de lado esse pé direito dela ela não consegue ficou na fase aguda ela sentia teve um processo inflamatório importante nos dois dos dois tendões mais no da direita como um processo reflexo ela encurtou o pé ficou andando inclinado para aliviar a dor do tendão só que esse tendão encurtou ele retraiu não era sentido se ela coloca o calcanhar no chão ela sente a dor cá em cima lá lá em cima na inserção para finalizar agora e aí mais uma das razões porque eu digo que as opiniões são minhas não são das instituições né nós precisamos fazer uma profunda reflexão sobre o que fizemos em relação ao Aedes aegypti nesses últimos 30 anos foram 30 anos usando basicamente as mesmas ferramentas produtos químicos e campanhas de mobilização não surtiram o efeito esperado os principais determinantes sociais que levam ao acúmulo irregular de água para o uso doméstico ou ao descarte do resíduo sólido de forma inadequada etc e tal continuam houve evidentemente uma melhora substancial nas últimas três décadas mas estamos longe do ideal e não há no meu entendimento Rivaldo não é a Fiocruz não é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul sou eu que estou achando isso não há milagre mas não sei se vocês concordam com isso aqui embaixo não há milagre para resolver os determinantes sociais envolvidos com a proliferação do Aedes portanto essa proposta que foi aprovada recentemente e homologada pelo Ministério como considerá-lo uma aventura ecológica ou um crime ambiental não tem milagre gente foram 30 anos fazendo não vai ter como é que a bala mágica a bala mágica que vai numa única tacada resolver nossos problemas como dizia o Giovannini se fosse fácil os outros que passaram antes já tinham resolvido é muito mais complexo do que a gente imagina e muitas vezes a gente não consegue resolver o problema do doente pelo menos servir um cafezinho para ele mas é verdade isso aqui é o nosso consultório assim ele é simplesinho mas ele funciona legal lá em Feira de Santana na Policlínica da Rua Nova tem um biscoitinho aqui se vocês aproximarem tem um biscoitinho também aqui para essa pessoa opa aqui aqui tem o Michel aqui de Afio Cruz é lá em Riachão no anterior em Feira de Santana aqui é em Riachão do Jacuí havendo doentes a senhora idosa acamada e a gente foi lá para fazer o Michel foi lá para coletar para a gente dar o diagnóstico laboratorial que ela tem direito a família tem direito a esse laboratório como ela não conseguia se locomover nós fomos até ela e isso aí demanda um esforço muito grande que se a gente não parar para relaxar não tem jeito aqui Roberto nosso reumatologista aqui teve lá isso aqui acho que é de novembro dezembro Feira de Santana a Karen aqui de Bilmanguinho Michel de Bilmanguinho aqui são dois infectologistas lá do Mato Grosso do Sul ninguém aguenta um rojão desse se não beber uma cervejinha né gente ninguém é de ferro está aqui o doutor Ricardo aqui meditando sobre os casos que tinham atendido durante o dia a doutora Melissa também e a gente fazendo um sacrifício pela ciência porque sem esse sacrifício a ciência não se desenvolve obrigado obrigado Rivaldo nós vamos imediatamente para a segunda mesa pelo que estão me informando ali o André não coordenará isso a Marília coordenará no lugar então Marília por favor mais uma substituição então vou convidar agora a doutora Melissa todo mundo já agradeceu a presença dela vou agradecer também e passar imediatamente então para a próxima apresentação bom dia a todos a primeira vez a última vez que eu estive aqui vocês ainda não estavam se preparando né para a chikungunya mas ainda não estavam vivenciando esse manejo agora eu acho que a realidade é bem diferente então bora falar um pouquinho sobre a abordagem clínica da fase aguda e subaguda quando é detectada a epidemia na cidade é assim que fica as emergências então todas as emergências ficam sobrecarregadas muitos desses pacientes que estão esperando na fila vão estar deitados no chão porque não vão aguentar esperar nessa fila e para a gente ter uma noção aqui em número do que é que acontece com a rede de saúde quando acontece a epidemia de chikungunya que é uma UPA de João Pessoa que teve uma epidemia recente agora de chikungunya o primeiro caso de chikungunya dele foi aqui em novembro de 2015 antes eles tinham um atendimento médio de 5.500 o período de maior incidência a gente chegou a ter 11.925 casos de atendimento então sobrecarrega a rede de saúde em mais de 100% bora falar bora falar um pouquinho sobre chikungunya então a maioria das pessoas infectadas até 70% desenvolve sintomas sendo uma taxa de ataque na literatura estimada de 38% a 63% então incidência bem alta é volume em 3 fases que Rivaldo já citou com a taxa de cronificação superior a 50% então a gente imaginar uma taxa de ataque de 30% a 60% numa cidade com mais de 50% de cronificação é um impacto muito grande nas ilhas reuniões a gente teve mais ou menos 49% depois de 10 meses ou na Índia nas ilhas reuniões 80% a 93% em 3 meses 57% em 15 meses e após 2 anos ainda 47% desses pacientes mantinham a atralgia baixa letalidade na literatura cerca de 1 em cada mil e a gente está vendo que essa realidade não parece ser o que está acontecendo pelo menos aqui no Brasil a gente teve em Recife em João Pessoa quantidade de óbitos suspeitos grandes que estão em investigação e que a gente precisa conhecer bem essa realidade porque está acontecendo é uso excessivo de medicação é manejo é co-infecção a gente precisa ainda conhecer essa realidade então na fase aguda a gente tem normalmente um início súbito de febre acima de 39 com duração média de 1 a 7 dias com a poliartralgia intensa usualmente simétrica acomete grandes e pequenas articulações principalmente a distal mãos e pés redema comumente associada a tenocinovite um axantema de 2 a 5 dias após o início da febre em até 50% dos casos então uma das coisas que serve para a gente nortear um pouquinho essa diferença entre zika e chikungunya não é em 100% dos casos mas a gente vê com frequência na zika o carro-chefe é o axantema esse axantema costuma aparecer já no primeiro dia às vezes é o sintoma inicial às vezes só ele que permanece comprurido já na chikungunya dificilmente esse axantema vai aparecer no dia inicial normalmente a partir do segundo terceiro entre o segundo e o quinto dia outros sintomas que acontecem mialgia cefaleia astenia conjuntivite não purulenta menos frequente do que na zika mas também acontece dor retrovitária calafria às vezes o paciente você pergunta teve febre eu não tive febre mas tive calafrio náuseas e vômitos diarreia dor abdominal linfonodomegalia e úlceras orais então dá para fazer o diagnóstico diferencial às vezes sem o laboratório de zika dengue e chikungunya se não for aquele quadro bem clássico fica difícil na fase subaguda e crônica a persistência principalmente da dor articular com ou sem edema e músculo esquelético normalmente pode articular e simétrica mas pode ser assimétrica e monoarticular já vi naquela foto que o Ivaldo mostrou que uma mão estava muito mais ademaciada do que a outra então normalmente acontece nas duas mas a intensidade pode ser diferente pode evoluir para a atropatia destrutiva ela evolui para uma forma de artrite reumatoide então depois de um ano e meio três anos se não for tratado esses pacientes vão ter sequelas fatores de risco para cronificação idade maior do que 45 anos desordem articular prévia e maior a densidade das lesões na fase aguda tempo indeterminado de duração a gente tem relatos de acompanhamento até seis anos mas quanto tempo um paciente pode permanecer não estar definido essa aqui foi uma foto de Carlos Brito na época que o pessoal foi lá no ministério em feira e aqui só para evidenciar que o edema é muito mais acentuado em uma mão do que em outra então pode ser assimétrico isso aqui são dados preliminares de um estudo que Glória Teixeira está fazendo e que fizeram um inquérito domiciliar em 1928 residentes no bairro de Jorge Américo que foi o epicentro da epidemia do caso do índice lá em feira período de julho de 2014 a março de 2015 incidência de casos de chikungunya 21,4% então a incidência é mais baixa do que a gente vê na literatura e por que isso acontece ela questiona algumas coisas se seria a diferença da linhagem nossa linhagem africana os estudos foram com asiática a gente não tem uma definição certa de por que isso e sendo 67,7% do sexo feminino 65 17,8% deles tinham idade maior do que 60 anos então aqui a distribuição dos sintomas eu consideraria esse quarteto aqui o quarteto principal do chikungunya tá então a artralgia quase 100% dos casos mialgia febre e cefaleia então acho que isso aqui é o que a gente encontra na maioria dos pacientes sendo exantema em cerca de 54% deles das articulações acometidas a gente vê com maior frequência o punho tornozelo dedos das mãos joelhos dedos dos pés então principalmente as proximais depois todas as articulações podem ser acometidas frisando também que a articulação temporomandibular às vezes é acometida também a gente não costuma questionar o paciente tá doendo a articulação da mandíbula a gente não é uma pergunta frequente mas às vezes eles referem eu não tô conseguindo eu tô com dificuldade de me alimentar por conta de dor então a articulação temporomandibular também pode ser acometida na fase subagulicrônica a gente vê aquela fadiga frequente a gente vê também na dengue né às vezes até uma permanência prolongada da fadiga cefaleia prurida alopécia como o Rivaldo já falou em torno do segundo a terceiro mês cai o cabelo e cai muito normalmente tá então isso é uma coisa que te dá ênfase então no paciente que já tá com sintomas de depressão ele vê uma queda de cabelo isso acentua também sintomas neurológicos né dor neuropática muito frequente fenômeno de reno insônia alteração da memória depressão turvação visual a questão nunca vida catarata né nesse paciente de chikungunya nem relato na literatura mas muito oveite às vezes não só na fase aguda como de início segundo a terceiro mês aí então tem que ficar atento se tiver queixa turvação ou qualquer queixa encaminhar pra fazer mapeamento de retina ou ventilação oftalmológica então como a gente viu o principal localização é o punho né se a gente tem uma edema no punho a gente vai ter compressão do nervo mediana sintoma de síndrome de túnel do carpo levando a dor dormência formigamento e falso de força nessas mãos então a queixa é muito frequente dos pacientes eu estou sem força nas mãos eles referem com muita frequência e isso acaba levando os pacientes a chegarem com frequência com queimaduras porque eles vão pegar uma água pra esquentar vão pegar na inté faca o que for então a gente tem que orientar eles que se você tiver com falta de firmeza na mão evite pegar coisas quentes ou faca qualquer coisa péfiro cortante que pode acontecer um acidente aqui uma foto no paciente fenômeno de Renault nem sempre o fenômeno de Renault tem essa variante aquela clássica que vem as mãos arrocheadas mas tem também essa aqui com a palidez nos dedos o raste de jito plantar que é um paciente gestante então só frisando que diferente da zika a chikungunya não é teratogênica e não foi detectada no leite materno mas o problema maior é quando acontece na fase de viremia então se acontece o parto na terígia de até sete dias antes do parto se ela tem a viremia a chance desse neném nascer com chikungunya na forma grave é muito grande cerca de 50% dos recém-nascidos não evoluem com forma grave frisando que eles podem nascer assintomáticos e evoluir com chikungunya cerca do terceiro ou quarto dia então esses recém-nascidos tem que ser observados mesmo que nasçam assintomáticos aqui outro exemplo de rache aqui como aquela foto que o Rivaldo mostrou que vocês viram da perna que acabam confundindo com a erizipela essas lesões são extremamente dolorosas se você encostar nessa lesão o paciente grita e a maioria deles chega já tendo passado por um geologista com diagnóstico de erizipela tomando basetacil isso aqui é uma evolução de um deles então após no máximo uma semana essas lesões desaparecem e fica essa lesão um pouco hipercrômica que depois vai desaparecendo com o tempo alguns pacientes ainda ficam um pouco então não só então não só no braço mas pode aparecer na perna também aqui esse mesmo paciente da lesão da placa no braço ou a mão outros aqui rache na mão comete na mão então como o Rivaldo lembrou fazer diagnóstico diferencial com sífilis sempre principalmente nesse período que está com alta incidência de sífilis aí também aumentando a cada dia descamação em face descamação na mão descamação nos pés rigidez dificuldade de levantar os braços pudor na articulação edema articular né um edema importante edema nos pés você vê que o maléu não está visível nesses pacientes edema joelhos você vê que não é aquele edema uniforme só articular periarticular principalmente conjuntivite e afta que a gente vê com frequência também tá então aqui as formas atípicas estão presentes no manual do ministério lembrando o que no sistema nervoso tem a meningocefalite a guilambarrê neuropatia outras diversas que não só a zika como foi muito reportado que pode levar esses casos guilambarrê mas a chikungunya também a retinite o veíte neurite óptica cardiovascular miocardite pericardite inspecência cardíaca na pele teve um relato na Venezuela de quatro pacientes que fizeram necrose de extremidades pela chikungunya algum deles foram ao óbito inspecência renal não era coisa que a gente estava vendo com tanta frequência agora a gente viu em Recife de uma pessoa tá havendo uma incidência de casos de inspecência renal que a gente não tinha um relato tão alto na literatura descrasia sanguínea não é comum pancreatite hepatite fulminante também pode acontecer tá então esse aqui é um dos estudos realizados na ilha da União de 2005 a 2006 estimativa 244 mil casos com taxa de ataque de 35% com 123 casos evoluindo para forma grave e na verdade 35% dos maiores de 65 anos foram ao óbito tá então mortalidade maior em doses nesse estudo com inspecência respiratória sendo uma das principais causas descompensação cardiovascular envolvimento de cima nervoso central hepatite então chama atenção nos pacientes que eu acompanhei que foram ao óbito por chikungunya uma evolução semelhante a sepsi tá então muitos desses pacientes tem no diagnóstico no relatório de alto na testada de óbito sepsi como causa principal né uma adolescente lá de 16 anos que ela tinha como comorbidade sua asma ela evoluiu com um quadro semelhante a sepsi fez um leuco de 20 mil com mais de 15% de bação essa paciente não fez uso de antibiótico porque ela foi atendida na emergência não sei porquê ela foi acabar sendo liberada sem antibiótico dois dias depois ela repetiu o exame esse leuco já estava normal então não é um sepsi apesar de uma evolução semelhante desses aqui nesse mesmo estudo 203 casos foram relatados a chikungunya no atestado de óbito tá então eles reconheceram 123 casos de forma típica mas quando eles foram olhar no atestado de óbito tinham 203 casos que tinham relação com a chikungunya 121 deles com a chikungunya levando diretamente a morte isso aí normalmente na fase aguda tá nos primeiros 14 dias e nas fases nas outras que foram as comorbidades com 30 dias ou mais aí adiante então uma atualidade nesse estudo estimada de 0 a 3 para mil pacientes média de idade de 79 anos e 3% sem quadro articular e febre então na maioria dos pacientes vai conseguir fechar o diagnóstico pelaquela quarteto inicial que eu falei tá mas 3% deles não terão nem febre nem dor articular que é o estudo da parte neurológica que é na Índia com 18 homens e 2 mulheres eu coloquei isso aqui mais só para avisar para vocês que a maioria das pacientes acometidas são do sexo feminino né mas quando a gente vê a maior parte da complicação e óbito a gente vê na literatura o que eu tenho visto com frequência são os homens complicarem mais do que as mulheres tá então vamos ficar atentos aqui é um paciente que eu acompanhei lá recentemente o paciente sexo masculino 47 anos com boliartralgia intensa febre alta rastro cutâneo náuseas do abdominal e diarreia no oitavo dia começou a ser uma questão de parestesia em pés e mãos e no décimo dia evoluiu com diminuição da força muscular então esse paciente evoluiu com o quadro de Guilain-Barré ele chegou a ter alteração do óculos motor com desvio ele tinha um líquor com leve alteração da celularidade proteína normal ressonância de crânio normal e a sorologia um IgM forte ou mais forte do que o IgG mostrando um quadro realmente agudo então na alteração laboratoria da chikungunya são inespecíficas a lecopenia normalmente não muito intensa com a linfopenia então o que chama atenção é a linfopenia mais do que a lecopenia trombocitopenia normalmente acima de 100 mil alguns desses casos de óbito a gente tem um pouco menos do que 100 mil mas o habitual a gente vê uma plaqueta acima de 100 mil VHS e PCR geralmente elevados às vezes com elevação importante eu cheguei a receber ligação de colega minha tia está na emergência deu um PCR de 150 será que é viral mesmo? não pode ser viral mesmo na chikungunya pode dar um PCR bem elevado elevação discreta das enzimas hepáticas normalmente e discreta do CPK diagnóstico laboratorial não vou frisar mas lembrando que na fase inicial pedir só o PCR é o isolamento viral e depois do oitavo dia só a salarurgia aqui é o fluxograma do Ministério da Saúde eu coloquei aqui mais para avisar para a gente lembrar sempre de tentar identificar o grupo de risco e acompanhar esses pacientes de perto e os sinais de gravidade qualquer sinal de acometimento neurológico a gente vê aquele outro paciente que eu citei começou só com uma queixa leve de dormência nos pés e nas mãos então não quer dizer que você vai ter que internar todos esses pacientes mas se não for internar pede para ele voltar no dia seguinte e fica acompanhando ele de perto dispendia a parte de dispensão respiratória que a gente tem visto também com frequência nesses pacientes que complicam com chikungunya na parte do manejo é frisado no manual do Ministério o uso de analgesia na fase inicial para cetamol de pirona e a hidratação então como vamos manejar nesses pacientes na forma clínica na fase aguda esses pacientes tem uma incapacidade devido a dor edema rigidez e fragilidade e é assim que esse paciente fica em casa numa cama ou num sofá sem conseguir levantar se for perguntar onde é que ele tem dor ele vai te apontar praticamente todas as articulações então o repouso é essencial para esses pacientes a gente precisa dar um atestado a eles esse paciente não tem como ele ir trabalhar então ele precisa de um atestado de pelo menos uma semana porque isso vai facilitar a vida dele pela atragia intensa que ele não tem como sair e é um fator protetor para evitar a evolução para a fase subaguda ele precisa no repouso lembrar sempre da prevenção então a gente precisa orientar esses pacientes na fase de zivenemia para eles usarem repelente para prevenir a infecção para os outros da família que o mosquito se contamine usar o mosquiteiro esse paciente passa o dia inteiro em casa ele vai estar dormindo durante o dia e ele tem que se prevenir da picadura hidratação oral pela perda de líquido por febre alta alta temperatura ambiental nozes e vômitos o prurido assim como a zika ele é muito pouco responsivo as antihistamínicos então o antihistamínico era pouca resposta mas deve ser prescrito também o que eu tenho visto melhor resposta com calamina tópico que está presente ainda do silamina calamédica ladril vários compostos não usar anti-inflamatório não hormonal na fase aguda pelo risco de complicações associadas a forma grave hemorragia inscrição renal corticárdia em fase aguda de viremia pode estar associado a riscos e complicações tá então não usar na fase aguda anti-inflamatório hormonal ou não hormonal isso é uma coisa que a gente tem que frisar bastante porque quase todo paciente na fase aguda que vai na emergência ele sai com beta-30 com decadron com prescrição de algum corticoide então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando esse paciente chega é avaliar a intensidade da dor como é que a gente vai fazer isso uma maneira mais fácil e prática de fazer isso no dia a dia é com a escala analógica visual a gente pode deixar lá na mesa de atendimento e aí você vai pedir ao paciente classifica que sua dor está de 0 leve ou intensa a 10 a gente pode reaplicar isso em cada atendimento o que é que eu faço em relação ao manejo da chikungunya então depois que a gente aplica a escala analógica vai ver se a dor está leve moderada ou intensa se estiver leve a de pirona sempre usar a dose máxima de cada medicação é uma dor intensa que a gente tem que usar o potencial analgésico máximo de cada droga então sempre dar a dose máxima se a gente vai passar de pirona a gente não vai botar de pirona 500mg de 6,6 e sim 1g de 6,6 para acetamol 750 de 6,6 se a dor estiver moderada vai associar o 2 então o paciente vai ficar usando praticamente de 3 em 3 horas o medicamento com potencial analgésico e se a dor intensa você vai colocar de pirona ou paracetamol associado a um opioide tramadol ou codeína qualquer um deles pede para esse paciente voltar em uma semana é claro que orientando a ele os sinais de alarme que se necessitavam para que ele retorne antes se persiste com a dor vai passar para ele aí o anti-inflamatório no hormonal duração média de 7 dias o que a gente tem na rede pública mais de clofenato e ibuprofeno mas pode ser qualquer um deles normalmente associou o meprasol de 20mg se ele quando retornar tiver sem dor suspende a medicação se ainda não tiver a dor além do anti-inflamatório a gente vai ver outras terapias compressa de gelo fisioterapia motora computura relaxante muscular e os pacientes não conseguem fazer a fisioterapia na fase aguda não gente então as vezes a gente fala a fisioterapia ajuda ajuda mas não vai mandar esse paciente que está deitado que não consegue nem levantar fazer fisioterapia que não vai dar uma resposta boa para ele não ele acaba se traumatizando e não volta nunca mais na fisioterapia então só depois da fase aguda então quando esse paciente retorna a gente vai ter que avaliar também se tem uma dor de característica neuropática para avaliar mitriptilina agabapentina o anti-inflamatório normalmente tem uma resposta muito boa mas o fato é que você suspender no anti-inflamatório no dia seguinte essa dor retorna então ele não consegue dar conta da dor da chikungunya por conta disso a gente não vai poder usar esse anti-inflamatório indefinidamente e aí a gente vai precisar contar com outras medicações então retornou a dor depois o anti-inflamatório não hormonal e essa dor é persistente e intensa a gente vai avaliar o corticoide na dose anti-inflamatória que é 0,5mg por dia e não 1mg por dia que é uma dose imunossupressora se não responder o anti-inflamatório aí a gente vai avaliar a parte crônica que o Ricardo vai falar aí com vocês depois que é cloroquina metotrexate imunobiológico eu especificamente não uso nenhuma dessas medicações na fase subaguda tá eu espero passar os 3 meses tentar manejar só com anti-inflamatório não hormonal e corticoide e aí depois disso a gente vê o restante porque muitos desses pacientes podem melhorar depois dos 3 meses então às vezes a gente vai dar uma medicação forte com risco de efeitos colaterais no período de que ele ainda pode evoluir não evoluir para a cronificação e melhorar então não existe diretrizes específicas para abordagem da dor da chikungunya isso dificulta um pouco esse acompanhamento a gente vê nesse estudo aqui que a maioria dos pacientes com artrite com artralgia são acompanhados pelo clínico geral então isso aí enfatiza a importância da gente capacitar bem os clínicos que estão lá tratando e acompanhando esses pacientes a ausência de diretrizes mas a falta de conhecimento sobre a doença acaba levando a precessões como essas aqui são uma receita no paciente que me levou lá em feira então lá teve a receita de beta 30 10 ampolas uma aplicação a cada 40 dias imagina o tempo que essa paciente ia ficar usando esse corticoide então eu chego a receber as vezes paciente com a farsa já de cuxa mesmo porque ou o médico prescreveu ou ela usou uma vez e gostou ou farmacêutico ou amigo ou vizinha vai se manter no uso prolongado de corticoide aqui em 2011 a CDC fez um manual para orientação de chikungunya que orienta na fase aguda basicamente o que eu falei repouso e hidratação paracetamol anti-inflamatório no hormonal o corticoide o analgésico ou narcótico se não responder o anti-inflamatório no hormonal ele aqui cita o corticoide a curto prazo avaliando o risco benefício e contraindicação do AS em menos de 12 anos na fase subaguda crônica ele cita o corticoide a curto prazo para limitar o uso do oral injeção intramuscular então se por acaso a dor é localizada nem sempre na fase crônica o paciente vai manter a dor em todas as articulações que estavam cometidas inicialmente às vezes fica só alguma articulação que tinha uma lesão prévia então por exemplo um joelho que tinha uma artrose que já fez uma cirurgia qualquer coisa prévia então nesse caso dá pra pensar na injeção intramuscular localizada em vez de usar o corticoide sistêmico outra opção é terapia com anti-inflamatório neuromenal tópica e na fase crônica cloroquina metraxate 2015 a OPAS a Organização Mundial de Saúde também aqui orientando o uso de buprofeno a prednisone 0,5 miligramas quilo dia por um período curto de 10 dias com redução após esse período de 5 miligramas para a síndrome de túnel do carpo eles orientam não operar as respostas a operação para a síndrome de túnel do carpo são muito ruins então normalmente tratamento local mesmo medicamentoso aqui volta a opção do intra-articular do corticoide metraxate e a fisioterapia lembrando que na orientação do exercício que esse exercício não pode ser intenso então se for orientar um exercício pilates algo desse tipo assim aqui também nesse próprio manual aqui só frisando que a dose da prednisolona ele cita uma dose máxima de 60 miligramas na parte da prednisolona não usar esteroides em fase aguda aqui ele já coloca aqui na parte inicial do CDC não estava colocando como opção aqui da OMS ele já coloca como não usar até 90 dias que eles estenderam até a fase subaguda mas acho que na fase subaguda dá para a gente usar aqui é um protocolo de dor de Carlos Brito lá de Recife que ele coloca na fase aguda de dor até os 14 dias a parte leve moderada intensa inicial aquela como eu já citei reavaliação após 7 dias se a dor cedeu suspender a medicação se manter a dor reaplicar a escala de dor mais o questionário da N4 da dor neuropática considerar o uso de corticoide conforme o protocolo após esse período na fase subaguda aqui já para a dor neuropática você vai aplicar o protocolo de N4 e se você tem evidência de dor neuropática com mais do que 4 pontos aí você vai associar mitriptilina 25 a 50 miligramas lembrando que se você colocar mitriptilina você já está tratando associado a depressão já que a sua gente vê que mais ou menos 50% desses pacientes vão ter depressão com a mitriptilina já vai estar tratando tudo associado outra opção é a gabapentina na dose de 300 miligramas mais ou menos duas vezes ao dia pedir para ele voltar para a reavaliação com um período um pouco maior porque esses medicamentos de zona neuropática eles costumam fazer um efeito mais demorado então não adianta a gente voltar com uma semana que não vai ter ainda o efeito desejado então depois de 15 dias se não tem dor suspende a medicação se mantém a dor reaplicar a escala de dor e o questionário do N4 e considerar o uso de corticoide aqui já na fase aguda no atendimento de emergência então aqui mais só frisando que o corticoide não faz parte desse atendimento na emergência na fase aguda tá então para a dor vai ser a diperona mais o tramadol com bromoprida esse aqui é o protocolo do N4 né da dor neuropática e aqui a fase subaguda 10 a 14 dias então a mesma coisa né avaliar a escala da dor e aqui se a dor está intensa ou moderada já partir para a predinizona 0,5mg por dia dose máxima de 40mg deixa eu ver aqui no manual da OMS estava 60 que ele considera 40 e até resolução do sintoma no máximo 3 semanas isso porque até 3 semanas então até 3 semanas a gente não tem o risco de 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 cuxa né e pode tirar esse corticoide sem problema depois de 3 semanas a gente tem que fazer o desmame gradual então após a resolução dos sintomas manter a dose por mais 3 a 5 dias inicial o desmame de 5mg a cada 7 dias em caso de recidiva retornar a dose anterior até a resolução dos sintomas mantendo a dose máxima por no máximo mais 3 semanas após melhora manter 3 a 5 dias e voltar com 2,5 você vai colocar o corticoide vai fazer o primeiro desmame e depois vai começar diminuindo 5mg tá se essa dor recidivou você vai voltar para a dose anterior e começar a diminuir mais lentamente 2,5mg e caso tenha recidiva encaminhar para a unidade de referência e aí a gente vai ver a questão da cloroquina metraxate em todas as outras questões todas as outras questões então afinal essa aqui é uma paciente minha que saiu até numa reportagem da Folha de São Paulo é assim que o paciente está né cheio de remédio então não tem mais nem onde guardar tanto remédio que usou que um orienta outro orienta procura vários especialistas e muitas vezes com a dor mantida então concluindo não existe droga licenciada para limitar a replicação virar a melhora da evolução clínica então a gente precisa avaliar no Brasil o uso de ribavirina e téfano o que é que a gente vai usar para fazer com que esse paciente não evolua uma forma crônica a gente não pode ficar assistindo sabendo que mais do que 50% deles vai avaliar para a forma crônica não há vacinas disponíveis necessário uso de drogas utilizado em um tratamento específico de doença reumatológica nos casos pouco responsivos a corticoterapia qual a melhor opção? o diagnóstico clínico epidemiológico diante de uma tripsepidemia é um desafio então como o Rivaldo já falou né a gente citou aqui não dá na forma crônica para a gente acompanhar esses pacientes sem uma sorologia porque a gente muitas vezes vai estar tratando só artrite reumatóide ou lupus como se tivesse uma associação que na verdade é só outra doença associada aqui é a nossa equipe da vigilância epidemiológica e aqui é um dia do nosso ambulatório lá com o Ricardo e o Rivaldo quanto tempo eu tenho aí? então vou seguir aqui para o plano B tá? vou mostrar aqui rapidinho só um caso clínico tá? de um paciente que eu acompanhei lá da forma aguda até a forma crônica uma paciente de 49 anos que quando ela foi lá na consulta tinha 3 dias de dor o pé esquerdo evoluindo no mesmo dia para a poliartragia intensa associada a edemas em mãos e pés rigidez articular nas mãos cefaleia do retroalbitário e diarreia há um dia ela estava com febre de 38 graus resta com o terno difuso com prurido intensa presença de bolhas e peremia essa presença de bolhas é muito comum na criança não é principalmente no período não natal em adulto é raro a gente ver mas pode acontecer piora da astragia ao acordar e redução com o movimento o que a gente vê é isso o paciente refere uma piora dos sintomas quando acorda após período prolongado de repouso então se um paciente com chikungunya estivesse aí com vocês sentado assistindo a aula quando for se levantar e até trabalho fez uso de mesolida no primeiro dia dos sintomas e quando chegou para a consulta já estava em uso de paracetamol antecedente médico fratura prévia fratura prévia não teve história semelhante na família normalmente a gente vê quando o paciente chegou chikungunya ou irmã ou marido ou alguém teve também do exame físico ela tinha uma epidemia conjuntival com edema facial rastro cutâneo difuso mais acentuado e fácil em membros superiores com placas na coxa e bolha na mão direita o restante só edema entre o rastro de mão então essa aqui é a foto da paciente a gente vê um rastro importante com um pouco de edema aqui o rastro bem acentuado mesmo aqui ela referia que nessa localização tinha tido uma bolha no momento da consulta não tinha mais e essas placas aqui parecendo farmacodermia mesmo na região guenal foram solicitados alguns exames hemograma VHS, PCR função renal hepática glicemia prescrito de pirônia 1 grama de CN6 mais o paracetamol e para o prurido o ixizine mais o calamé de tópico 4 vezes ao dia o paciente ficou de voltar em 1 semana de exame só chamava atenção linfopinia como eu falei para vocês 390 elevação discreta da transaminase e o outro exame subsequente também com elevação discreta da transaminase no décimo dia quando ela voltou ela tinha um gânglio que não tinha na consulta inicial tinha resolvido as placas na coxa mantinha um raste cutâneo mas menos intenso do que o anterior bolha no punho e edema no tornozelo duas cruzes então aqui eu botei a foto anterior para vocês compararem então a gente vê que o edema na face tinha reduzido ainda tinha um raste mas um pouco menos intenso aqui não sei se vocês lembram da foto passada o raste aqui está muito menos intenso do que no outro e aqui nessa consulta ela já tinha uma bolha então na outra consulta ela referia que tinha tido uma bolha mas não estava mais visível e aqui tem essa bolha no punho e aqui nesse outro lado ela também tinha tido bolha mas ela não estava mais visível o edema na articulação edema nas mãos também nessa consulta ela não tinha uma queixa articular tão intensa então foi prescrito só um antemédico e analgesia procefaleca que era as queixas principais dela dessa décima consulta na terceira consulta já no 25º dia queixa de dor no tornozelo lembrar que ela tinha uma lesão prévia no tornozelo e calcanhar com resolução da cefaleia exame laboratorial o VHS aumentado com PCR normal edema no tornozelo no cruz aqui então nesse 25º dia está vendo onde tinha a bolha já estava cicatrizado sem nenhuma medicação específica e o edema no tornozelo estava menos intenso a conduta aqui foi animesolida 200mg uma vez ao dia por 10 dias mais homoprasal e compressa de gelo 3 vezes ao dia 4 consultas no 32º dia dor leve nas articulações das mãos e pés ao acordar que melhoravam com o movimento ainda estava em uso de animesolida quando ela voltou na 46 dias dor leve ainda em tornozelo matinal melhora com o movimento sem necessidade de medicação e tinha uma queixa de choque leve nas mãos e pés com 81 dias ela retorna de novo com dor leve em tornozelo matinal melhora com o movimento sem necessidade de anajasia e no lugar onde ela tinha a bolha tinha pontos amarelados aqui que pareciam púlstulas mas não era púlstula ela tem endurecido mesmo isso aqui pronto aqui com 102 dias ela volta com recorrente para o Rashi tem que lembrar que na chikungunya quando tem a recorrência não é só da artrogia muitas vezes pode acontecer a recorrência da febre recorrência do Rashi e aí você fica se perguntando agora ela teve uma zika a recorrência é só a chikungunya não a gente fica em dúvida de qual diagnóstico muitas vezes então ela voltou a ter o edema no tornozelo voltou a ter o Rashi e as lesões continuam semelhantes foi feita a prednisona 20mg ao dia por 7 dias mais o metrazol então fiz questão de colocar esse caso aqui para mostrar a vocês o seguinte nem sempre a gente precisa fazer uma corticoterapia prolongada nesse paciente se o paciente tem citomatologia leve você pode fazer uma corticoterapia de curto prazo e pedir para ele retornar para avaliar então essa paciente sumiu ela tinha sido vindo em outubro ela usou o corticóide você já pode ver aqui a diferença o batom maquiagem e o sorriso no rosto e aí ela retornou depois e me disse o seguinte doutora eu fiquei boa vi tanta gente aqui precisando e aí não quis incomodar hoje eu vim aqui só para te ver então ela resolveu e recopor aí só com corticóide e aí Obrigado.